Surgiram suspeitas de irregularidades, incluindo aquelas ligadas ao orçamento militar e à utilização de recursos provenientes da assistência internacional. A Ucrânia enfrenta sérios desafios relacionados à corrupção, um problema crônico que assola o país, ao mesmo tempo em que luta para preservar sua soberania em meio ao conflito com a Rússia. Surgiram suspeitas de irregularidades, incluindo aquelas ligadas ao orçamento militar e à utilização de recursos provenientes da assistência internacional. Como resultado, a popularidade e a confiança no governo de Volodymyr Zelensky estão em declínio, o que pode levar a uma diminuição do apoio por parte de países ocidentais, como os Estados Unidos. A corrupção oficial foi um assunto delicado durante o primeiro ano da guerra, pois os ucranianos se uniram em torno do governo na luta pela sobrevivência nacional. No entanto, a destituição do ministro da Defesa, Oleksiy Resnikov, anunciada por Zelensky, trouxe a questão da corrupção para o mais alto nível da política ucraniana após uma série de relatos sobre corrupção e mais gestão financeira em seu ministério. Essa mudança na liderança da defesa ocorre em um momento crucial da guerra, enquanto a Ucrânia realiza uma contraofensiva no sul e no leste, dependendo fortemente da assistência militar dos aliados ocidentais. Esses aliados têm pressionado o governo de Zelensky para garantir que as autoridades ucranianas não desviem parte dos milhões de dólares em ajuda que recebem. Em certo momento deste ano, cerca de 980 milhões de dólares, cerca de 4,8 bilhões de reais, em contratos de armas perderam as datas de entrega, e houve relatos de pré-pagamentos de armas que desapareceram em contas estrangeiras de intermediários. Embora não haja detalhes precisos, as irregularidades indicam que os responsáveis pelas compras do ministério não examinaram adequadamente os fornecedores ou permitiram que os negociantes saíssem com dinheiro sem entregar o armamento. Além disso, reportagens da mídia ucraniana sugerem pagamentos superfaturados por suprimentos básicos para o exército, como ovos e feijões enlatados. O exército comprou ovos a um preço muito acima do mercado, e feijões enlatados foram adquiridos da Turquia a um preço superior ao dos supermercados ucranianos. O Ministério da Defesa também comprou casacos inadequados para o rigoroso inverno ucraniano. É isso aí pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham aproveitado. Se você gostou do conteúdo e quer continuar por dentro de várias curiosidades e diversas histórias intrigantes, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho. Isso nos ajuda muito a saber que você está curtindo e querendo mais. E se ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Clicando no botão de inscrição, você garante acesso a todas as atualizações e conteúdos futuros. Além disso, não esqueça de deixar um comentário logo abaixo, compartilhando o que achou desse vídeo e também suas sugestões para temas que você adoraria ver aqui. Afinal, esse canal é feito para você. Até a próxima!